Olá amigos, hoje o vídeo vai ser sobre cortar essa madeira com a multi-ferramenta oscilante. Antes, quero falar para vocês que todas as coisas que a gente vai fazer sempre tem perigo. Então, temos que tomar cuidado e usar os acessórios para que a gente não venha se machucar. Essa ferramenta, ela tem uma chave que você aperta aqui, eu já mostrei em outro vídeo. Então, sempre tomar cuidado. Aqui a moça está com esse ferro aqui para cima, então eu vou ter cuidado quando eu for serrar para a multi-ferramenta não encostar aqui. Só serrar a madeira, aí eu vou ter que ter cuidado, porque não dá para baixar ela, tá? Aí eu vou ter que movimentar para ajeitar. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é o alicate. Tem um vídeo falando sobre como limpar o alicate aqui no canal. Quem não assistiu, quiser assistir, entra aqui no canal, fazer e refazer e vai ver como eu consegui limpar. Olha, eu passei óleo, pintei, passei óleo para sair o ferrugem, ainda está um pouco de ferrugem aqui, ó. Tá? Agora está fechando a trava, que é a trava, a tesoura de polda, que parece um alicate, mas é uma tesoura de polda, tá? Agora eu vou começar. Talvez não dê tempo cortar toda, mostrar nesse vídeo, mas aí depois eu vou mostrar o resultado para vocês. E quando eu for ligar a máquina, vocês podem baixar o volume para não escutar o barulho da máquina. Aqui é solto mesmo, tá? Do macacão. Não é colado não. Tá? Porque algumas pessoas podem pensar que é junto, não é solto. Eu fiz isso aqui para poder proteger o braço. Tem que botar os acessórios de proteção. Se quiser, baixa um pouquinho o volume. Antes, se inscreva no canal. Não esqueçam de ativar o sino, colocar o legal que gostei. É muito importante para o crescimento do canal, tá? Obrigada. Já agradeço a vocês. Vou ligar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.